Você mandou mensagem mas não vou abrir Sua moral comigo já zerou E que você merecia muito ouvir Mas minha paciência já acabou De mim não vai ter mais um pingo de atenção Chorei mas hoje tô sorrindo Eu tô no controle do meu coração Você não vai ter mais chance comigo A gente voltar um dia não tem nem perigo Mas se eu te ligar mais tarde Dizendo que eu tô com saudade É só um tempo online É só um tempo online Se eu mandar eu te amo E depois apaga a mensagem É só um tempo online É só um tempo online Você mandou mensagem mas não vou abrir Sua moral comigo já zerou E que você merecia muito ouvir Mas minha paciência já acabou De mim não vai ter mais um pingo de atenção Chorei mas hoje tô sorrindo Eu tô no controle do meu coração Eu tô no controle do meu coração Você não vai ter mais chance comigo A gente voltar um dia não tem nem perigo Mas se eu te ligar mais tarde Dizendo que eu tô com saudade É só um tempo online É só um tempo online Se eu mandar eu te amo Se eu mandar eu te amo E depois apaga a mensagem É só um tempo online É só um tempo online É só um tempo online Tô bloqueado no teu celular Mas tô online no seu coração E nele tem o aplicativo da saudade E toda noite eu te envio uma solicitação O seu agulho é uma pedra de gelo Que se derrete com o meu chamego A gente é feito ima e metal Que se atende um jeito natural Você vai recair E vai voltar pra mim E não adianta superar O teu maior vício é me amar Você vai recair E vai voltar pra mim Nem cachaça tem o mesmo efeito De te embriagar com o meu beijo Tô bloqueado no teu celular Mas tô online no seu coração E nele tem o aplicativo da saudade Toda noite eu te envio uma solicitação Toda noite eu te envio uma solicitação O seu agulho é uma pedra de gelo Que se derrete com o meu chamego A gente é feito ima e metal Que se derrete com o meu chamego Que se atende um jeito natural Que se derrete com o meu chamego E não adianta superar o meu chamego E não adianta superar o teu maior vício é me amar Você vai recair E vai voltar pra mim Nem cachaça tem o mesmo efeito De te embriagar com o meu beijo Nunca mais eu me acabo na bebida Nunca mais escuto essas modas sofridas Nunca mais eu vou atrás da minha ex Três promessas que ontem fiz, hoje quebrei Vem e eu tentei Vem e eu tentei Mas tô aqui ouvindo a ver e se ainda não superei Vem e eu tentei Mas tô enchendo a cara e ligando pra ela outra vez Vem e eu tentei Mas tô aqui ouvindo a ver e se ainda não superei Vem e eu tentei Nunca mais eu me acabo na bebida Nunca mais escuto essas rodas sofridas Nunca mais eu vou atrás da minha ex Três promessas que ontem fiz, hoje quebrei É que eu tentei, mas tô enchendo a cara e ligando pra ela outra vez É que eu tentei, mas tô aqui ouvindo a playlist e ainda não superei É que eu tentei, mas tô enchendo a cara e ligando pra ela outra vez É que eu tentei, mas tô aqui ouvindo a playlist e ainda não superei Se eu pudesse voltar no tempo Naquela noite não teria despedida Se eu pudesse fazer algo diferente Eu daria mais amor e menos brigar Mas na situação que eu tô comando Encheu o copo, secou, cigarro apagou E você nem voltou Mas na situação que eu tô comando Encheu o copo, secou, cigarro apagou E você nem voltou Quando eu devo voltar, voltar Que sem você eu tô sofrendo Ao meu tempo, volta, volta Todo vá chorando e bebendo Ao meu tempo, volta, volta Que sem você eu tô sofrendo Ao meu tempo, volta, volta Todo vá chorando e bebendo Prometi te esquecer Mas acabei desprometendo Se eu pudesse voltar no tempo Naquela noite não teria despedida Se eu pudesse fazer algo diferente Eu faria mais amor e menos brigar Mas na situação que eu tô comando Encheu o copo, secou, cigarro apagou E você nem voltou E você nem voltou Mas na situação que eu tô comando Encheu o copo, secou, cigarro apagou E você nem voltou Oh meu tempo, volta, volta Que sem você eu tô sofrendo Oh meu tempo, volta, volta Todo vá chorando e bebendo Oh meu tempo, volta, volta Todo vá chorando e bebendo Prometi te esquecer Mas acabei desprometendo Alta elétrica, boa viagem Bora, Anderson Dutra Móveis E presidente Dutra Valeu, Paulo Júnior Você me pergunta Por que estou assim? Por que estou assim? Os olhos chorando Besteza sem fim Você sempre alegre E eu sem razão Estou dividido Entre amor e a paixão Coração bandido, esse meu Coração ingênuo Coração ingênuo é o seu Todo esse tempo sem perceber Eu não vou mais te esconder Vou contar tudo pra você Contar que vejo em outra boca Dizer que já tem mais de um ano Dizer também que eu te amo Mas gosto de outra Mas decidi que assim não dá E é contigo meu lugar Me perdoa por favor Paixão Paixão é só obsessão Porque quem sobra é o coração Que dá de um verdadeiro amor Coração tava dormindo e acordou Mas tá sujeito à solidão Coração bandido, esse meu Eu tive traído Eu tive traído você Coração ingênuo é o seu Todo esse tempo sem perceber Eu não vou mais te esconder Vou contar tudo pra você Contar que vejo em outra boca Dizer que já tem mais de um ano Dizer também que eu te amo Mas gosto de outra Mas decidi que assim não dá E é contigo meu lugar Me perdoa por favor Paixão é só obsessão Não tem quem sobra o coração Que perde o verdadeiro amor O coração Coração tava dormindo e acordou Mas tá sujeito à solidão Quem viu a gente no começo Não imaginava onde chegaria Eu e você era pra ser Eu e você era pra ser Só mais um fica em uma noite perdida Mas quando eu menos percebi Você já era parte da minha rotina Tava fazendo amor nos quatro cantos Do apartamento que a gente dividia A gente se ama na sala no quarto Em cima da mesa dentro do lavabo O apetado apertado Tá cheio de água por metro quadrado A gente se ama na sala no quarto Em cima da mesa dentro do lavabo O apetado apertado Tá cheio de água por metro quadrado Quem viu a gente no começo Não imaginava onde chegaria Eu e você era pra ser Só mais um fica em uma noite perdida Mas quando eu menos percebi Você já era parte da minha rotina Tava fazendo amor nos quatro cantos Do apartamento que a gente dividia A gente se ama na sala no quarto Em cima da mesa dentro do lavabo O apetado apertado Tá cheio de água por metro quadrado A gente se ama na sala no quarto Em cima da mesa dentro do lavabo O apetado apertado Tá cheio de água por metro quadrado A gente se ama na sala no quarto A gente se ama na sala no quarto Ouvir dizer que tu anda dizendo Que não me quer mais Que as nossas fotos Apregou das suas redes sociais Quem veio assim não imagina Que é o oposto do que tá falando Que é o oposto do que tá falando E que sou eu que as suas chamadas Fica rejeitando Se eu der um print Pra dormir na sua cama Ouvir dizer que tu anda dizendo Que não me quer mais Que não me quer mais Que as nossas fotos Todo mundo vai saber Todo mundo vai saber Que tu ainda me ama E todo dia me chama Pra dormir na sua cama Se eu der um print Na tela no celular E resolver nossas conversas Que não me quer mais Todo mundo vai saber Todo mundo vai saber Que tu ainda me ama E todo dia me chama Pra dormir na sua cama Pra dormir na sua cama Já namorou noivo Já morou junto o lago Já conheci sua mãe O seu pai E seu amor Já adotando o cachorro E a deda sem um do outro E não dá nem pra negar Que os nossos pegas De outro mundo Mas a gente já tentou de tudo A gente já tentou de tudo Pra ser um casal Mas já saquei Que o nosso lance é individual Ser na sua Eu na minha Deu saudade de campainha Eu entro no seu parto Mas não entro na sua vida A gente já tentou de tudo Pra ser um casal Mas não entro no seu Arto Mas não entro na sua vida Não foi como pensou Perdeu o meu amor Confessa Confessa que se enganou Achou que ia ser Você vai Você vai pedir Você vai pedir Você pode crer Não consegue me esquecer Você vai pedir pra eu voltar Com a minha falta você não vai se acostumar Você vai pedir Você vai pedir pra eu voltar Não consegue me esquecer É os meninos É os meninos de varão É os meninos de varão Me faria Tanto estrago Tanto estrago Tanto estrago Tanto estrago Com a minha falta você não vai se acostumar Você vai pedir Você pode crer Não consegue me esquecer Você vai pedir pra eu voltar Com a minha falta você não vai se acostumar Você vai pedir Você pode crer Não consegue me esquecer É os meninos de varão É os meninos de varão É os meninos de varão Sucesso Vitor Fernandes Semana 5 Quando a saudade bater Você vai chorar Vai beber Vai ligar Querendo voltar Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que te odeio Tirando sua roupa Fazer quatro paredes Num quarto escuro Você vai ouvir o eu te amo por segundo Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que te odeio Tirando sua roupa Fazer quatro paredes Num quarto escuro Você vai ouvir o eu te amo por segundo Por segundo Vai achando que é fácil Conviver com a dor Esquecer um grande amor Vai achando de boa Trocar o meu beijo Pelo de outra pessoa Quando a saudade bater Cê vai chorar, vai beber Vai ligar Querendo voltar Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que te odeio Tirando sua roupa Mas em quatro paredes No quarto escuro Você vai ouvir um eu te amo Por segundo Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que te odeio Tirando sua roupa Mas em quatro paredes No quarto escuro Você vai ouvir um eu te amo Por segundo Por segundo Oh 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 Oh, 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 oh Bacou a louca, depois que a gente terminou, saiu pra rua Fazendo rotezinho de boca, sem pensar nas consequências Agora quer botar a mão na consciência e tentar voltar Mas deixa eu te falar, adulto quando briga tinha um tempo pra pensar O infantil faz tudo, tudo pra aparecer igual você Eu tenho um recadinho aqui que vai doer E vai, vai chorar Ninguém mandou bancar a vingadora Vai, vai chorar Podia ter brilhado de boa Vai, vai chorar Ninguém mandou bancar a vingadora Vai, vai chorar Podia ter brilhado de boa Você agiu, foi na maldade Quem pisa no amor tropeça e cai na saudade Mas deixa eu te falar, adulto quando briga tinha um tempo pra pensar O infantil faz tudo, tudo pra aparecer igual você Eu tenho um recadinho aqui que vai doer E vai, vai chorar Ninguém mandou bancar a vingadora Vai, vai chorar Podia ter brilhado de boa Vai, vai chorar Ninguém mandou bancar a vingadora Vai, vai chorar Vai, vai chorar O dia ter brilhado de boa Você agiu, foi na maldade Quem pisa no amor tropeça e cai na saudade É os meninos falado de amor Você me pediu pra te esquecer Só que agora disse adeus Nosso amor chegou ao fim Não, eu não consigo acreditar E que você só me usou E me enganou demais Não me amou quando eu te amei Esquece por favor E não dá mais pra voltar atrás Cansei de sofrer por você Não te quero E me deixando assim E não me disse que era o fim É hora de ser feliz Não te quero Você me pediu pra te esquecer E só que agora disse adeus Nosso amor chegou ao fim Nosso amor chegou ao fim Não, eu não consigo acreditar Que você só me usou E me enganou demais Não me amou como eu te amei Não me amou como eu te amei Esquece por favor E não dá mais pra voltar atrás Não sei de sofrer por você Não te quero Vim me deixando assim E não me disse que era o fim É hora de ser feliz Não te quero Sucesso é de vapeiro Eu acabei de ser expulso da minha própria casa E o pior que eu tava errado e tive que aceitar Tudo por causa de um print de uma desgramada Que eu já pagava caro pra não se apegar Foi só eu falar que eu não queria mais, que eu ia ser fiel Pra minha mulher receber fotos e vídeos de amor no motel Destruiu a minha vida, destruiu a minha casa Olha o enxago que faz, rapariga apaixonada Destruiu a minha vida, destruiu a minha casa Olha o enxago que faz, rapariga apaixonada Eu acabei de ser expulso da minha própria casa E o pior que eu tava errado e tive que aceitar Tudo por causa de um print de uma desgramada Que eu já pagava caro pra não se apegar Foi só eu falar que eu não queria mais, que eu ia ser fiel Pra minha mulher receber fotos e vídeos de amor no motel Destruiu a minha vida, destruiu a minha casa Olha o enxago que faz, rapariga apaixonada Destruiu a minha vida, destruiu a minha casa Olha o enxago que faz, rapariga apaixonada Bora onde, CDS? J.M. Gravações Bora, Sanclar, CDS J.M. Vitor, CDS J.M. CDS Notificação na tela Uma mensagem dela dizendo acabou E tome foto com as amigas dela Partiu balada, hashtag solteiro Mas essa história eu já conheço É toda vez o mesmo fim Ela sai, ela pinta, ela volta, mas volta pra mim Sai, pode sair Beijar, pode beijar Fazer, pode fazer Quero ver é me esquecer Quero ver é me esquecer Sai, pode sair Beijar, pode beijar Fazer, pode fazer Quero ver é me esquecer Quero ver é me esquecer Alô, rei do paredão Caminhão de motos Carreta, R.R. Paredão da veinha Load, CDS Notificação na tela Uma mensagem dela dizendo acabou E tome foto com as amigas dela Partiu balada, hashtag solteiro Mas essa história eu já conheço Mas essa história eu já conheço Quero ver é me esquecer Quero ver é me esquecer Quero ver é me esquecer Quero ver me esquecer Fica em silêncio, não há pontideiro, não jure tão cedo Ela tem motivos pra estar desse jeito, isso é preconceito Viveu tanto desprezo, que até Deus o vira Chora lá de cima, era só uma menina Que dedicou a vida a amores de quinta É claro que ela já sonhou em se casar um dia Não estava nos planos sem vergonha pra família Cada um que passou, levou um pouco da sua vida E o resto que sobrou, ela vende na esquina Pra ter o campo quente, eu congelei meu coração A esconder a tristeza, a maquiagem, a prova d'água Hoje você me vê assim, em troca de calçada Só que amada muito mais do que o nojo na sua cara Pra ter o corpo quente, eu congelei meu coração A esconder a tristeza, salto 15, 20 e saio Hoje você me vê assim, em troca de calçada Mas se soubesse um terço da história Me abraçava e não me apedrejava É claro que ela já sonhou em se casar um dia Não estava nos planos sem vergonha pra família Cada um que passou, levou um pouco da sua vida E o resto que sobrou, ela vende na esquina Pra ter o corpo quente, eu congelei meu coração A esconder a tristeza, a maquiagem, a prova d'água Hoje você me vê assim, em troca de calçada Só que amada muito mais do que o nojo na sua cara Pra ter o corpo quente, eu congelei meu coração A esconder a tristeza, salto 15, 20 e saio Hoje você me vê assim, em troca de calçada Mas se soubesse um terço da história Me abraçava e não me apedrejava Hoje você me vê assim, em troca de calçada Mas se soubesse um terço da história Me abraçava e não me apedrejava Alô, caminhão MD Motos Varedão W K Máquias Alô, Fiat Chaloba Carreta RR Varedão da velhinha Alô, Gaspazinho CDs RN Gravações Lá dessa boca pra falar de mim Quem é você pra entender de sentimento Foi só mentira do início ao fim Não vale um minuto do meu sofrimento Você deu meu beijo Tua boca foi pouco Perto do que cê merece Só me faz essa cara de choro Senão cê me quebra de novo Vou me tirar pra beijar gostoso Com vontade de errar de novo Sei que você não me faz bem Me tô perdendo o tempo Mas na cama cê compensa o sofrimento Foi mentira pra beijar gostoso Tua vontade de errar de novo Sei que você não me faz bem Mas tô perdendo o tempo Mas na cama cê compensa o sofrimento Lá nessa boca pra falar de mim Quem é você pra entender de sentimento Foi só mentira do início ao fim Não vale um minuto do meu sofrimento Você deu meu beijo Tua boca foi pouco Perto do que cê merece Só me faz essa cara de choro Senão cê me quebra de novo Vou me tirar pra beijar gostoso Tenho vontade de errar de novo Sei que você não me faz bem Me tô perdendo o tempo Mas na cama cê compensa o sofrimento Vou me tirar pra beijar gostoso Tenho vontade de errar de novo Sei que você não me faz bem Me tô perdendo o tempo Mas na cama cê compensa o sofrimento Alô, Tuto Amandês Fazendo o melhor por você Alô, Paulo Júnior Eu quero tudo de novo Sente seu corpo suado E molhado de beijos Eu quero sempre mais A como eu quero mais Eu quero tudo de novo Olhos nos olhos Queimando tanto desejo Eu quero sempre mais Eu quero sempre mais A como eu quero mais Você A roupa que eu quero vestir Essa noite é você Pra descobrir as estrelas Do nosso prazer Quando o seu tempo e a vida Ficassem parados pra nós Numa viagem Embaixo dos nossos lençóis Paredão da vida Paredão da vida Mídia Alô, Matheus Atualizações LG Music Alô, Yuxão Cedês Página Paredões De som do Pinhauí Bora, Rodrigo Eu quero tudo de novo Olhos nos olhos Queimando de tanto desejo Eu quero sempre mais A como eu quero mais Você A roupa que eu quero vestir Essa noite é você Pra descobrir as estrelas Do nosso prazer Como se o tempo e a vida Ficassem parados pra nós Numa viagem Debaixo dos nossos lençóis A roupa que eu quero vestir Essa noite é você Pra descobrir as estrelas Do nosso prazer Como se o tempo e a vida Ficassem parados pra nós Numa viagem Embaixo dos nossos lençóis Numa viagem Embaixo dos nossos lençóis Seus meninos de Lara Alô, jogo-da-sorte.net Alô, Serginho Alô, Marquinhos Seja para me matar Teu olhar Teu olhar Vindo como a cor do mar Cor do mar Desejar Deus a sereia do mar Me chama Que eu vou Pra me dar o teu amor Pra que eu possa ser feliz Na verdade eu nem sei Quantas vezes tenho que ficar Lutuando pelo céu Lutuando pelo céu Lufo de amor a fé No castelo de areia Na quebrada da maré Lutuando pelo céu Lufo de amor a fé No castelo de areia Na quebrada da maré O ia-gia Lutuando pelo céu Lutuando pelo céu Lutuando pelo céu Lutuando pelo céu Pra me dar o teu amor, pra que eu possa ser feliz Na verdade eu nem sei, quantas vezes tenho que ficar Lutoando pelo céu, louco de amor até Num castelo de areia, na quebrada da paré Lutoando pelo céu, louco de amor até Num castelo de areia, na quebrada da paré Uiê, uiê, tiguiô Uiê, uiê, tiguiô Pra me dar o teu amor, pra que eu possa ser feliz Na verdade eu nem sei, quantas vezes tenho que ficar Lutoando pelo céu, louco de amor até Num castelo de areia, na quebrada da paré Lutoando pelo céu, louco de amor até Num castelo de areia, na quebrada da paré Uiê, uiê, tiguiô Uiê, uiê, tiguiô Flutuando pelo céu, da sua boca, desejar Lutoando pelo céu, da sua boca, desejar Loco de amor até, que coisa louca Pelo amor, Deus é de Itamaracá Me chama, que eu vou Lutoando pelo céu, da sua boca, desejar Loco de amor até, que coisa louca Teu amor, Deus é de Itamaracá Me chama, que eu vou Alô, Dutra Móveis Presidente Dutra Maranhão Alô, Paulo Júnior Você tem o tempo que quiser De você aceito o que vier É num solidão Me promete tudo outra vez A esperança louca de um talvez E basta a ilusão Só te peço o brilho de um luar E eu só quero um sonho pra sonhar Um lugar pra mim E eu só quero um tema pra viver E peço de poema pra dizer Eu te aceito assim O que eu sei é que jamais vou te esquecer Eu me agarro nessas fantasias Pra sobreviver E eu não sei se estou vivendo de emoção Mas entendo você todo dia Pro meu coração Deixe saudade e nada mais Porque é que os corações não são iguais Diga que um dia vai voltar Pra que eu passe a minha vida inteira Vem cantando Deixe saudade e nada mais Deixe saudade e nada mais Porque é que os corações não são iguais Diga que um dia vai voltar Pra que eu passe a minha vida inteira Te esperando O que eu sei é que jamais vou te esquecer Eu me agarro nessas fantasias Pra sobreviver E eu não sei se estou vivendo de emoção Mas invento você todo dia Mas invento você todo dia Pro meu coração Deixe saudade e nada mais Deixe saudade e nada mais Porque é que os corações não são iguais Diga que um dia vai voltar Pra que eu passe a minha vida inteira Vem cantando Deixe saudade e nada mais Deixe saudade e nada mais Porque é que os corações não são iguais Diga que um dia vai voltar Pra que eu passe a minha vida inteira Te esperando